Salve rapaziada, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com os parques do NBA 2K24. Vamos analisar o parque da velha e da nova geração nesse vídeo. Pra você que vai jogar no Playstation 4, no Xbox One e no PC, que vai ser a velha geração, né? O parque da velha geração. Vou mostrar aqui também e analisar. E você que vai jogar no Playstation 5 e no Xbox Series da nova geração, vamos ver também o novo parque. Lembrando que o jogo vai ser lançado na próxima quinta-feira, de quinta pra sexta, né? Dia 8 de setembro, na meia-noite, de quinta pra sexta, que é feriado aqui no Brasil. Vai lançar o jogo e eu vou fazer live lá na Twitch, link na descrição. Vou fazer vários sorteios aí do jogo, Pix, de copos do NBA, de várias coisas. Pra você participar lá e vai começar às sete horas. Pra você que quiser ver as duas gerações, eu vou mostrar tudo. Vou criar a build, enfim, a gente vai mostrar todo o jogo, beleza? Então vamos pro vídeo. Começa ali com o tributo ao Kobe, né? Ah, praia. Legal. Start in 5 é um novo modo, hein? Vamos dar uma olhada pra ver o que que é. Beleza, quadras aí bem diferentes, né? Elite vs Rise, vamos ver o que que é isso. Vamos ver o que que é isso. Beleza, beleza. Então terminamos aí o clipe, mais ou menos de um minuto, né? Que mostra a nova cidade. E eu já vou falar pra vocês, a minha preocupação é que essa cidade seja grande. Mas pelo que eu vi, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Pelo que eu vi, não parece estar tão grande assim. Então a gente começa aqui com o tributo ao Kobe, que deve ficar no centro da cidade, né? Olha só, essa imagem dá pra ver bem, né? Nós temos aqui a área da praia. Nós temos aqui uma quadra bem próximo da praia, né, cara? O que é bem legal. Essa quadra aqui deve ser uma quadra neutra. Que provavelmente dá pra você chegar e jogar a qualquer hora ali, se tiver gente pra jogar. E aqui, na direita, nós temos aqui Poseidon, né? Com tridente, não é? Aqui bem aqui em cima. Poseidon. E aqui a quadra, se eu não me engano, da Arise, né? A filiação Arise. No 2K23 eram quatro afiliações. No 24 eram duas, tá? A Arise, que é esse clima meio praiano. E a Elite, que é o clima meio futurístico, ele meio cyberpunk, eu diria até. Então uma tá bem próximo da outra, tá vendo? Aqui nós temos a Arise, que é com as quadras aqui, 2x2 e 3x3. E aí você atravessou a rua, que vai mostrar no trailer mais pra frente. Você atravessou a rua, lá pro outro lado tem a quadra Elite. Tem a filiação Elite. Lembrando que, obviamente, entre as duas afiliações, dá pra você pegar um TP, tá vendo? Dá até pra ver aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você entrou aqui, que é o metrô do jogo, você já sai direto lá na outra afiliação. Ou você vai pro REC, ou vai pro AM, enfim, vai pra onde você quiser. Você não precisa ficar se movimentando. O problema do 2K23 foi esse, porque o parque era muito grande. E apesar de ter TP, era bem chato até pra pegar o TP, né? Até pra pegar ali a movimentação rápida. Então, as lojas eram no meio e as afiliações eram nas extremidades do mapa. Eu tô mostrando pra vocês aí, provavelmente, pra vocês verem como é que é. Então, ficava muito longe. A galera odiou a cidade muito grande. Agora, parece que eles fizeram uma parada muito menor, né? Aqui, no 2K24, parece que as lojas estão ali no meio. Bem aqui onde vocês estão vendo. Vai mostrar melhor aqui, mais pra frente, nesse trailer. E as duas afiliações, teremos só duas agora. Uma em cada extremidade. E aí, pra qual afiliação você vai, cara? Você vai pra praia ou você vai pro futuro lá na Elite, beleza? Bom, eu vou deixar rolando, ó. Tá vendo? Aqui nós temos o meio. Tá vendo? Dá pra ver que aqui é o meio legal da cidade. Aqui onde ficam, provavelmente, as lojas ali. Aquele prédio lá no fundo é o prédio onde, provavelmente, vai rolar os eventos, né? Que acontecem aí, periodicamente, no NBA 2K. E aqui no meio, provavelmente, as lojas, né? Ó, aqui é a praia que é só mesmo visual. Mas tem quadras bem na beira da praia ali que provavelmente vai dar pra gente jogar. Aí, ó. Olha a quadra aí, ó. Bem na beirada da quadra. Aqui é um 3x3, ó. Tem três spots aqui pra entrar. Ó, o rec fica bem no meio também da rua. Tá vendo? Aqui na esquerda dá pra ver que é a entrada da Elite, né? Que é a afiliação futurista. O rec bem aqui no meio. E provavelmente essas entradas de rua aqui é o shopping do 2K, né? Que são as lojas. Mais uma vez ali, uma outra visão. Cara, bem legal, hein, cara? Jogar esse 3x3 aqui na beira da praia vai ser bem legal. Aqui o Rony 2K, né? Ó, aqui é onde ficam as lojas, tá vendo? Dá pra ver que é bem do lado. Provavelmente aqui da estrutura do rec ou do Starting 5, que é o novo modo. Tá vendo? Dá até pra ver o rec ali bem ao fundo. Vou voltar um pouco pra vocês verem, ó. Ó. Bem aqui, ó. Nessa placa aqui, tá vendo? Então fica bem pertinho ali o rec das lojas. É, nós temos aqui, ó. Provavelmente uma área pra treinar o chute, o que parece. Ó, aqui eu acho que é a quadra do My Carry, né, cara? Então quem vai jogar só a carreira tem uma área especial e um pouco mais afastada ali das quadras do parque pra galera ir pra jogar. Lembrando que a 2K já falou, não vai ser obrigatório pra quem vai jogar só a carreira andar pela cidade. Se você quiser ir de um jogo a outro, você não vai precisar nem sair do menu. Você vai poder ir de um jogo a outro, pra outro, pra outro, e só pra treinar o jogo. Treinar o jogo. Sem precisar andar pela cidade. Agora, mesmo se você jogar na versão da NexGen, da nova geração do Playstation 5 e Xbox Series, você não vai precisar fazer nenhuma ação pela cidade, nenhuma missão pela cidade pra você jogar. Se você quiser só jogar, você vai conseguir só jogar. As missões serão completamente opcionais caso você queira andar pela cidade. Ó, tá vendo? Aqui deu pra ver bem, ó. Tá vendo? Ó, vou voltar aqui, ó. Aqui é o início da Rise, né, que é a afiliação praiana lá que tem um poço eidão que vocês viram. Atravessou essa rua inteira, chega lá no fundo, é a Elite aqui, que é a afiliação futurista. E aqui no meio, ó, dá pra ver que tem as lojas, tá vendo? Tem o Pro AM aqui, aí tem o Rec logo aqui na frente, provavelmente o Ana na frente ou atrás. E entrando, tem as lojas pra você comprar os acessórios. Então, não é algo muito grande, na minha opinião, não parece muito grande como era o mapa antigo do 2K23, que as lojas ficavam bem longe, a Gatorade ficava bem longe, né, que era pra você treinar e tal. Enfim, era bem grande e bem chato aquele parque, né? Todo mundo achava isso, pelo menos. Tá vendo? Ó, entrou aqui, ó, pelo meio, nós temos aqui as lojas. Lojas, então, em cada extremidade temos as afiliações e no meio as lojas. A mim parece um tamanho legal, poderia até ser menor, mas não tá me irritando a princípio não. Vamos ver quando eu experimentar. Ó, o Starting 5, cara, a 2K já falou que o Starting 5 é um modo, a gente tem que ver como é que vai funcionar, mas parece que é um modo pra você entrar, pra jogar contra bots. Você entra, a 2K vai preencher teu time com mais 4 jogadores e você vai enfrentar um outro player humano com mais 4 bots também pra você jogar. Provavelmente vai dar XP, provavelmente vai dar up nas badges também e outras coisas. Então, é um modo pra gente experimentar no 2K24. Aqui nós temos uma quadra, cara, que parece ser... É tipo aquela quadra da praia, né? Que são quadras que provavelmente vai dar pra gente jogar também. Não sei se são só pra eventos, né, da 2K. Até porque tem pessoas aqui com ícone na cabeça de evento. Lembrando que esses eventos são opcionais agora no Escape 24. Ou a gente vai poder jogar, sempre que a gente quiser, o 2x2 ou o 3x3 por essas quadras, além da afiliação, né? Ó, outra quadra maneira. Ó, uma quadra bem legal que também não tomei no spot, né? Então me parece ser algo de evento. Mas é maneiro mesmo assim. Ó, aqui nós temos a imagem da Elite, então, né? Que é a afiliação futurista aí. Já coloca nos comentários pra qual você vai no NBA 2K24. As quadras 2x2 e 3x3 aqui na Elite. Aí o Poseidão na afiliação Rise, né? Que é uma afiliação meio praiana ali. E como eu já falei pra vocês, ou vocês já sabem disso, as afiliações, elas são duas, como se fossem duas equipes dentro do jogo. Antes eram quatro, agora são só duas. Então elas vão disputar entre si, né? Cada afiliação tem um evento pra ela, tem cosméticos, né? Roupas e outras coisas pra você vestir. E além disso, vez ou outra, a Jukei cria evento pra uma enfrentar a outra. Então pode ter eventos que uma precisa vencer a outra, ou uma precisa marcar mais pontos, ou ganhar um determinado número de jogos, ou fazer alguma coisa dentro dos jogos pra vencer. E quando uma vence a outra, essa afiliação ganha mais XP, ganha mais itens, ganha mais coisas pra quadra ou pro parque, enfim. É uma forma que a Jukei encontrou de colocar a galera aí pra competir no parque, beleza? Então, ó, a entrada da Elite aí, ó. Olha as quadras, eu achei bem legal a Elite, cara. Ainda não escolhi, ainda não vi pra qual que eu vou. A Jukei já falou que não vai ser obrigatório você escolher uma no começo. Mas são bem legais. Ah, ó a Rise aí, está tendo agora uma visão maior, mais plural, assim, que é mais praiana, né? Legal ali a nova animação de colocar na coroa ali, né? Ó, aí onde ficam ali, então, as lojas, tá vendo? Uma pertinho da outra, e é isso que eu espero que seja o menor possível. Então tá aí, ó. Dá pra ter agora uma visão geral, como eu falei. Aqui é a Rise, né? Bem aqui atrás de mim. Aqui é a afiliação Rise. Você sai, atravessa a rua. Lá no final da rua tem já a afiliação Elite, o que é bom. Bom, coloca aqui nos comentários o que você achou aí da nova cidade do NBA 2K24. Lembrando que a Next Gen, que é esse parque que a gente acabou de ver, só tem pro PlayStation 5, Xbox Series, tá? A velha geração com parque que a gente vai ver daqui a pouco é pro PC, pro PlayStation 4 e pro Xbox One, beleza? Vamos dar uma olhada nele, então. Bom, vamos dar uma olhada, então, aqui no parque da velha geração. PlayStation 4, Xbox One e, infelizmente, o PC, né? O PC não vai receber a nova geração, vai receber a velha geração. Nós temos aqui já uma visão geral aí de como vai ser. É um pouco parecido com o 2K23, tá? Que lembra um pouco aí o barco, lembra, né? Quem jogou aí sabe do que eu tô falando. Então é um pouco parecido. O rack lá em cima no castelo, legal, né? O MyCurkey ali também. Bom, e as quadras bem pertinhos aqui. Bom, e as quadras bem pertinhos aqui. Bom, tá aí, rapaziada. Então, esse é o parque aqui da velha geração. Não vou abrir uma discussão aqui sobre velha e nova geração, se devia ter no PC ou não. Eu ainda vou fazer um vídeo referente a isso, comparando as duas gerações aí pra vocês verem como é que ficou. Cara, olha só. Sinceramente, eu não achava que a 2K ia trazer tantas novidades assim para a velha geração, tá? Eu acho que até que ficou um clima... Até que lembra bastante o 2K23 por causa do barco e tal, né? Que foi o último parque. Mas eles conseguiram dar uma revitalizada bem boa aqui pra quem vai continuar nos consoles da velha geração, no PlayStation 4, Xbox One e também no PC. Certo? Então, vamos aqui ponto a ponto. A gente começa aqui com as quadras 2X2, né? Em volta dessa... Dessa estátua aqui. Eu, no geral, eu achei o clima bem legal. Vou mostrar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Mas eu achei o clima bem legal, cara. E aqui as quadras estão bem próximas umas das outras também, o que é sempre muito positivo. Logo ali do lado são as quadras 3X3, ó. Tá vendo? As quadras 3X3 daqui. E continuam ali atrás também. Ó. Esse climinha, cara. Esse climinha aqui, meio Grécia, né? Meio Itália, né? É... Eu achei bem legal dessas casinhas, assim, rodeando as quadras. Eu achei que vai dar um bump legal pra quem for continuar jogando na velha geração. Eu achei bem maneiro que eles conseguiram trazer pelo menos isso aí, né? E tem várias novidades que não sairão na velha geração, como principalmente o ProPlay, que é uma ferramenta aí excelente dentro do game. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso já quando o jogo for lançado. Eu vou trazer explicando exatamente o que é pra você decidir comprar ou não o jogo. Certo? Eu quero ter o jogo em mãos pra testar bastante, pra fazer um vídeo legal pra vocês. Então, ó. Nós temos aqui o treino. E lá atrás o barco. Tá vendo que me parece ser o barco que era dos K23, né? Vamos avançar. Aqui é a Gatorade, né? Que é pra você treinar. Aqui é a Anti-Up, onde os caras jogam apostando o VC, o dinheiro do jogo. Só os viciados estão por aqui. Então tome muito cuidado na hora de entrar, porque ao entrar você já paga a quantidade que a quadra tá pedindo. Aqui nós temos o Cage, que era um modo de jogo que já existiu no 2K, que é um jogo normal do 2x2, 3x3. Porém, você pode jogar normalmente, driblando e arremessando normal, como é sempre o basquete. Mas se você pular nesses círculos aqui, coloridos do chão, você pula muito mais alto, né? Dá um jump aí, como se fosse uma cama elástica. E aí você pode fazer enterradas acrobáticas, bandedas, enfim, até arremessos diferentes no modo de jogo. Aqui nós temos o MyCurt, né? Que é a sua quadra, literalmente, onde você pode ir lá e treinar o seu arremesso, o teu drible. Você pode chamar companheiros do seu time da carreira pra jogar ou caras que você conhece durante a carreira da NBA pra jogar contra você. E você também pode convidar amigos pra jogar aqui no MyCurt, né? Então, bem legal que eles mantiveram o MyCurt aí. Mais quadras aqui que lembra bastante, né? Aquelas quadras aqui lembram bastante o NBA 2K23, né? Essa quadra aqui são quadras 5x5 lá no barco, ó. Aqui é a entrada do Rec. Na minha opinião, o Rec é um dos melhores modos de jogo pra você jogar. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando cada modo de jogo aí pra galera que vai chegar no NBA 2K, mas o Rec é simplesmente o 5x5. Pra você que joga o FIFA, o Pro Clubs. Então, cada um controla um em uma posição e jogam contra outros cinco jogadores no modo online. Eu gosto bastante, tá? O Rec, ele é... Você pode jogar sozinho, você pode entrar no Rec e aí a 2K vai completar o teu time com outros jogadores que estão sozinhos também. Ou você pode entrar com cinco amigos e jogar em time fechado. Eu acho bem legal o Rec. Cara, esses uniformes, cara, eu vou falar pra vocês... Não sei não, hein? Coloca nos comentários aí o que você achou. Eu não gostei muito do ambiente do Rec aqui também, né? Dessas vidraças aqui. Não lembra muito o parque. Tipo, fugiu completamente do esquema lá. Meio Grécia, meio, né? Do parque. Não gostei tanto, mas... Quero ler os comentários de vocês. Olha aí os dois uniformes do Rec. A quadra, como é que vai ser? A entrada do Rec. Aí a galeria onde estão as lojas, né? Só um círculo de lojas, que eu achei bem legal. Porque fica tudo muito perto um do outro, que é bem bom, né? Aqui é pra vocês irem pras quadras. Aqui provavelmente é a Ilha dos Eventos, lá em Simu Rec. NBA Store, Puma, Wonder Armor. As lojas uma do lado da outra. Aqui temos um V1 Simulator, cara. Eu imagino que seja um V1, de fato, que fez muito certo no 23 na nova geração, né? A gente teve o Galeão na nova geração. E você entrava lá e jogava um V1. Você entrava, ficava esperando. A Tioquinha achava um jogador pra jogar contra você. E você jogava lá. Pra quem não queria jogar o 2x2 ou o 3x3, podia jogar um V1. Muito bom. Aí mais lojas. Aqui uma olhada geral sobre o parque. E é isso, rapaziada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa demonstração dos dois parques aí do NBA 2 K24. Onde é que você vai jogar? Você vai jogar na velha geração ou na nova geração? Eu tenho visto que muita gente vai jogar, vai experimentar agora a nova geração por conta do crossplay, né? Lembrando que agora as duas plataformas vão jogar juntas, né? O Xbox e o PlayStation 5. Somente nova geração. Então, o Xbox Series junto com o PlayStation 5. A velha geração não terá crossplay. Então, a galera do PlayStation 4 vai ficar com a galera do PlayStation 4 e do Xbox com o Xbox e o PC também. Somente com o PC. Onde você vai jogar? Qual parte você gostou? Se você vai jogar na nova geração, qual afiliação você vai? Pra Elite ou pra Rise? Coloca nos comentários aí. Não esquece de deixar o seu like e compartilha. Valeu? Tchau, tchau.